Bancada da posição do seu governo, ato esclare esse processo, caso a companhia Lighthouse, o governo Timor-Leste. Bancada da Ferteling e do Parlamento Nacional, suba o governo, ato clarifica o andamento do seu caso a empresa Lighthouse, nebe queixa o governo Timor-Leste e o tribunal, também considera o governo Timor-Leste violar o direito e recontrato o fornecimento combustível no gerador Síria e Timor-Leste, também o deputado Antonino Bianco, a representante povo, persiga até o processo, lá o outro e nebeu. A Lighthouse é a ligação, a instalação de eletricidade. Até o momento, o governo de Hulu, o primeiro-ministro atual, tem um contrato para a companhia da Lighthouse. Tão, como se forneceu, né, momento, né, wilt ter? Pues que os falem aí, lá fora Síria, por favor, ish�� silo. Até aí é uma casada. Tá aí é uma casada, tá aí é uma lourita para, ela defende, será uma lourita defesa no direito e deve ser uma durante frogs, depois foi lá fora silo, então, que é salvando. E as defendeu, a criação da Cesarita, e aí a violência, lá o contrato. Agora, a processão é toda. A gente faz o governo, onde a gente faz o lugar. Depois, a processão é agora, então, agora, a gente faz a sua mão. Aí, a companhia da Lighthouse, não é o momento, mas não é o momento. Se isso, a consequência, A questão da preocupação, Vice-Ministro Asunto Parlamentar Adéritu Hugo Hatheten, se é a questão da parte relevante onde atualiza a informação quando o caso refere. O caso acontece é atingir em Rio-Rosa Lula e a Governação Primeiro-Ministro, e aqui para cobertura, ZMN.